A gente finaliza aqui, mas antes tem o Deixa Te Contar, solta aí, deixa eu ver. Bom dia, Stefane, é você que está em casa. Eu sou Marina Romero e está começando o Deixa Te Contar. Por que os olhos ficam vermelhos nas fotos? Imagine que você está em um ambiente com pouca luz e as pupilas dos seus olhos, aquelas bolinhas pretas no centro, estão bem abertas, tentando captar o máximo de luz possível. E de repente vem o flash da câmera iluminando tudo rapidamente. Esse flash, em um instante, joga uma enxurrada de luz direto nos seus olhos. E aí, o que acontece? Essa luz do flash atravessa as pupilas dilatadas e chega direto até a retina, lá no fundo do olho. Como a retina é repleta de vasos sanguíneos vermelhos, ela reflete a luz em uma cor avermelhada. Essa luz, refletida, sai do olho, passa pela pupila e é capturada pela lente da câmera. E voilá, temos o efeito de olhos vermelhos na foto. Agora você deve estar se perguntando, ah, mas por que isso não acontece em todas as fotos? A resposta é simples, tudo depende da quantidade de luz no ambiente e no tamanho da pupila. Em locais bem iluminados, as pupilas ficam menores, deixando passar menos luz no flash até a retina. Resultado, menos chances de ter olhos de vampiro nas fotos. E você, já ficou com os olhos vermelhos em alguma foto? Quem não, né? E a gente ficava morta de raiva quando a gente tinha que revelar as fotos e os olhos estavam ali vermelhos, né? Você estava, a crente que tinha abalado uma foto saindo e o olho vermelho. Nossa!